Em Presidente Prudente, muita gente tem aproveitado a campanha de vacinação da gripe para atualizar a carteirinha com outras vacinas. É um documento que fica na gaveta por anos. Mas quem é que já não perdeu a caderneta de vacinação? Eu até tinha, mas como a mudança sumiu, eu não consegui tirar os dados de novo porque perdeu tudo. Já perdi umas três vezes, mas agora estou mantendo tudo em ordem. E não parece, mas ela é fundamental para manter a saúde em dia. Afinal, é onde ficam registradas todas as vacinas que a pessoa tomou durante a vida. E a campanha da gripe está ajudando a atualizar ou refazer o que estava perdido. Está tudo em dia. É bom manter assim, né? É, é bom manter assim. Está tudo em ordem. Isso, claro, para quem está na lista de pessoas que têm direito à imunização. Uma boa parcela da população simplesmente se esquece da carteirinha. E outras vacinas ficam para trás, como a de tétano. Precisa ser reforçada a cada dez anos. Dez anos é tempo, né? A gente perde, por exemplo, a caderneta de vacinação. Mas daí, como lembrar da última dose? Está vendo só a importância desse registro? Mas nada de pânico. É possível refazer o documento de forma simples. É o que explica a diretora da Vigilância Epidemiológica. A pessoa deve procurar uma unidade que tenha sala de vacina. No nosso município, nós temos 25 salas à sua disposição. É importante que você faça essas... Seja feita essas doses de vacina no seu posto, porque lá também vai ter o espelho da sua carteirinha, caso você perca. Seja feita essa dose de vacina no seu posto,